Fica certamente toda a felicidade que nos envolve em primeiro lugar para que a aula aconteça, para que o nosso próprio movimento pedagógico, didático e exceto tal aconteça nesse espaço. E certamente é verdade isso que a causa da aula de desejo. Uma relação que a gente estabelece e de que isso brote na preparação de uma maneira que seja de respeito aos nossos colegas, de respeito aos nossos alunos, uma busca da preparação da aula, uma busca da preparação do sujeito que está na nossa frente, no mundo todo, e respeito a ele e isso sempre que ele será de fato um sucesso. Parabéns por vocês.